Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, boa noite galera, boa noite você que vai assistir esse vídeo É... espere um pouquinho de tempo pessoal, pra assistir esse vídeo, no que eu vou falar Olha só, acabei de receber uma compra que eu fiz Isso já tá com uns, sei lá, uns 60 dias, dois meses atrás E eu fiz um vídeo que eu tinha feito essa compra Eu tinha até falado pro vendedor, pra colocar um valor menor da compra, por causa justamente do imposto E eu fui taxado, isso eu já sabia Essa compra me custou 89 dólares E eu pedi para o vendedor colocar 19 dólares Deixa eu ver se foi isso mesmo Não tem aqui não, tá tudo em chinês aqui, não dá pra entender nada Foi bem, e eu acabei recebendo a cartinha do correu, avisando que a encomenda tinha chegado lá pra eu retirar E possivelmente pagar o imposto, né Então, de imposto eu paguei 18 reais e 90 centavos Foi bom, né, ter pago esse imposto, 18 reais de 89 dólares Que seria o que? 60%? 89, mais ou menos uns 50 dólares, 45, 47 dólares Que dá hoje 3 vezes 5, 15, 150 Eu ia pagar uns 200 e tarará de imposto Acabei pagando só 18,90 Mais os 12 do correu, né No total eu paguei 30 reais e 90 centavos Falar em correu, eu cheguei lá pra receber Ah, encomenda do correu, tava lotado o correu Por quê? Porque os bancos estão de greve Estão em greve E o que acontece? Muitos... Muitos beneficiários que recebem pagamento Ou que vão fazer pagamento Muitas pessoas vão fazer também esses pagamentos Ou receber esses valores no correu Nem todos os correus fazem isso Mas onde eu retiro isso aqui faz E o que acontece? Eu cheguei lá, tava lotado de gente Aí eu fui pegar a senha Eu peguei a senha 40, 41 Puxei dois papelzinhos Só que aí, o que acontece? A numeração que tava lá, tava 30 A chamada tava 32 Ou era 33 Eu disse, ah, então só dá esse pessoal na minha frente Beleza, vou aguardar aqui Só que aí, aqueles um, 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 um Parece que um funcionário lá Trocou as fitas As fitas assim, né, da senha E começou do zero de novo Vamos dizer assim Ele viu lá, parece... Não, começou do 30 Quando ele trocou lá Viu no painel 30 e pouco E colocou Arrancou os 30 e pouco E ficou dos 30 pra frente Aí o pessoal foi chegando E os que já tinham pegado as fichas A senha tava reclamando Porque tava errado Muito bem Aí o que foi que eu fiz? Aí eu fui lá devagarinho Peguei mais outra senha Eu sempre gosto de pegar mais de uma senha Porque às vezes chama o número da gente E a gente tá longe Eu tenho muita gente Não dá tempo de chamar E ele pula a vez da gente Eu sempre gosto de pegar mais Pra garantir, né Só que aí que quando foi chegando no 39 E eu tinha a senha 40, 41 Chamou 39, 40 Eu já fiquei esperto Porque de repente vai que tem o 40 também por aí 41 Aí quando o 41 levantou E disse, sou eu Eu disse, opa, eu sou o 40 Aí a mulher, peraí, volta aí Muito bem Beleza Aí fui esperto, né Fui logo atendido Só que na hora quando eu tava saindo Aí chegou a ficha Uma moça assim Ah, eu sou o 40 Ah, perdeu a vez Agora é minha vez Então muito bem Voltando pra cá Olha só a encomenda que eu recebi Fui taxado Mais uma vez Tem um tesouro aqui Vamos ver o que foi que eu comprei Eles abrem as correspondências da gente Fica mexendo Fica bolinando as correspondências Que abre isso aqui Tá aqui porque esse adesivo é dos correios E não vamos colocar os adesivos dos correios na China Ah, esse aqui não é pra abrir não Ah, esse aqui é só pra prender Cadê? Xangai Ah, abre aqui, ó Ó Pra ir ter uma panela no fogo Eu vou olhar Tinha uma panela com feijão no fogo Eu não posso deixar queimar Vamos abrir aqui Ah, cortar logo Não queria cortar não Mas vou cortar Vamos ver o que eu comprei Tcharam Uau Olha aí, olha Bom Gente O que eu comprei foi o seguinte Eu comprei Essas antenas Para o meu fã Estanda Então vamos ver o que foi que veio aqui Para o rádio, né Eu comprei essas antenas Para o rádio phantom Estanda Três Ó Veio Essas duas anteninhas aqui Eu acredito que veio Wi-Fi Anteninha Wi-Fi E essa anteninha aqui Que é a anteninha do Do rádio Tem cinco GM GM5 É uma Cinco gigahertz Bom Era para ser 10 dBi É uma coisa assim Que maneiro Anteninha Aí veio isso aqui E veio mais Ah, chavezinha Muito bem Então veio essas duas anteninhas aqui Veio essa outra antena Veio esse suporte aqui Essa base E veio Aí chavezinha Não veio mais nada Nem manual Como trocar Como fazer Então é isso daí Então logo logo Eu vou fazer um vídeo Substituindo Eu vou abrir Eu vou ter a coragem de abrir Isso aqui Rapaz Eu vou abrir Esse rádio Vou colocar Esse suporte Que essa base aqui E vou colocar Essa antena aqui Esse aqui Vai ficar igual um robocop Esse meu rádio agora Ah, daqui a anteninha 7 dBi É, é verdade 7 dBi As Wi-Fi 7 dBi E essa grande aqui É de 10 10 dBi Vamos ver se vai funcionar Tá certo? Pessoal É isso daí Após alguns meses Algumas semanas Muitos dias Eu recebi A minha comprinha Que eu fiz Pelo Aliexpress Paguei 89 dólares Por ela É isso aí pessoal Obrigado por assistir o vídeo E Quem sabe mais tarde Eu faça Mais tarde não Outro dia eu faça Um vídeo Montando isso aqui Abrindo rádio E montando Será que eu vou saber? Foi bem Obrigado Falou